A psoríase é uma doença crônica autoimune que provoca a rápida multiplicação das células da pele, resultando em placas vermelhas, cobertas por escamas prateadas. Essa condição afeta não apenas a pele, mas também pode ter repercussões emocionais e sociais significativas. A seguir, apresentamos uma visão geral abrangente sobre a psoríase, suas causas, sintomas, tratamento e manejo. Causas da psoríase A causa exata da psoríase ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos, imunológicos e ambientais. A condição está associada a uma hiperatividade do sistema imunológico, que leva à inflamação e ao aceleramento do ciclo de vida das células da pele. Alguns fatores que podem desencadear ou piorar a psoríase incluem Estresse O estresse emocional pode agravar os sintomas. Infecções Algumas infecções, como faringite estreptocócica, são conhecidas por desencadear episódios. Lesões na pele Cortes, queimaduras ou pecadas de insetos podem provocar o surgimento de placas. Clima Exposições a climas muito frios ou secos podem também piorar a condição. Uso de medicamentos Certos medicamentos, como beta-bloqueadores e lítio, podem agravar os sintomas. Sintomas da psoríase Os sintomas da psoríase podem variar em tipo e intensidade e incluem Placas na pele Áreas elevadas e vermelhas cobertas por escamas prateadas, comumente encontradas no couro cabeludo, joelhos, cotovelos e região lombar. Coceira e dor As placas podem causar desconforto significativo e coceira intensa. Mudanças nas unhas A psoríase também pode afetar as unhas, causando alteração em sua cor, espessura e até a separação da unha do leito unguial. Artrite psoriásica Em alguns casos, a psoríase pode estar associada à artrite, que causa dor e inflamação nas articulações. Diagnóstico O diagnóstico da psoríase é geralmente feito com base na aparência da pele. Os médicos podem realizar uma avaliação física e, em alguns casos, uma biópsia da pele para descartar outras condições. Tratamento Não existe cura conhecida para a psoríase, mas diversos tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas. As opções incluem Tratamentos tópicos, cremes e ungüentos que contenham corticosteroides, vitamina D, alcatrão ou retinoides. Fototerapia Exposição controlada à luz ultravioleta pode ser eficaz em casos moderados a graves. Medicações sistêmicas Em casos mais graves, podem ser prescritos medicamentos imunossupressores ou biológicos que afetam o sistema imunológico. Mudanças no estilo de vida Manter um peso saudável Evitar o estresse e seguir uma dieta equilibrada podem ajudar a controlar os sintomas. Impacto emocional e social A psoríase não afeta apenas o corpo, mas também a saúde emocional dos indivíduos. Muitas pessoas com psoríase relatam problemas de autoimagem, ansiedade e depressão. O estigma social associado a uma condição visível da pele pode levar ao isolamento e a dificuldades interpessoais. Conclusão A psoríase é uma condição complexa que requer uma abordagem abrangente para o seu tratamento e manejo. Compreender a doença, seus sintomas, causas e opções de tratamento é crucial para melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com essa condição. Consultar um dermatologista e um profissional de saúde mental pode ser fundamental para um tratamento eficaz e um suporte emocional adequado. Mindando o장amento eficaz de salário para o seu tratamento eficaz de 120 de vida dearca. Off circumstances